Fala aí pessoal, eu sou a Nadi e tô aqui pra vocês essa madrugada de quarta-feira pra quinta-feira gravando um demo, um vídeo do demo pra vocês de Fórmula 1 2012. O jogo tá muito bacana, tá muito legal, galera. Vale a pena você baixar esse demo e conferir por você mesmo. Eu quero mostrar alguma coisa aqui, deixa eu ver. Eu quero mostrar corrida pra vocês. No demo tem teste de jovens pilotos, que é teste de alta velocidade do carro, teste de curva, se você consegue fazer certinho ou não. Bom, eu vou tentar aqui, sei lá, desafio da temporada. Vamos ver o que que é isso. Posso jogar no fácil aqui, mas vou jogar no médio. Fácil é pra noob, tá? Vou tentar. Bom, pelo que eu joguei um pouquinho antes de gravar o vídeo, eu já notei que os gráficos, ele deu uma certa melhorada do jogo anterior. Tá muito bonito, muito bonito mesmo. Eu acho que é um prato cheio pra quem é fã de Fórmula 1. Tá ali meu nome, ela é Nadi Fofa, 18º lugar. Agora eu não sei, como é que eu faço pra... Olha, tem e-mails até, bem-vinda a equipe, pá. Hum, configurações, como é que eu faço pra correr, hein? Teste de jovens pilotos. Vamos mostrar isso aqui no demo então pra vocês. É, nesse teste de jovens pilotos, já dá pra ter uma noção de como é que tá os gráficos, como tá o carro. Eu não sei se vocês jogaram F1 anterior, mas eu joguei bastante. Eu tinha ele. Tinha, né? E eu fiz até alguns vídeos dele, tá no canal, mas isso foi acho que ano passado. E, poxa, ele era um pouquinho estranho, assim, eu posso dizer. Porque os loadings dele eram muito longos, você esperava muito tempo pra começar o jogo. O carrinho na pista era muito zoado, tipo, ele saia muito fora da pista, muito fácil. Sério, se você brincava muito, o carro girava. Qualquer merda que você fizesse, o carro girava. Velocidade pura é o único requisito, e eles vão responder que, consistência, a capacidade de passar informações sobre o carro e atitude são igualmente importantes. Mas, algumas voltas bem rápidas não atrapalhariam a chance de garantir um lugar na próxima temporada. Era bom, dava pra se divertir. E já ouvimos o primeiro motor ser ligado em cima do que estou comentando. Imagino que logo veremos um carro sair para a pista. Mas, pelo que eu percebi um pouquinho que eu já joguei, parece que tá melhor o carro. Olha, dá pra mim correr, ae, corrida livre com pista seca. Vamos lá, né? Ó, dá pra tentar uma chuva, ae, vamos com pista seca nesse vídeo. Eu nem sei correr direito, já vou na chuva, não dá certo, hein? Bom, galera, eu curto bastante jogos de corrida, né? Fórmula 1, o primeiro que eu joguei... Ó, saindo do box. O primeiro que eu joguei foi o Super Monaco, do Mega Drive. Nossa, era muito legal. Pra quem lembra aí da equipe Madonna. Nossa, era show de bola. Tá escrito Fofa ali do lado é porque é meu sobrenome. E o carrinho tá indo sozinho, tá? Não é eu. Eu acho que ele vai fazer aquela volta de apresentação, né? Sei lá, ele vai fazer... Enfim. Agora eu tô correndo. Lá vai a Nadi. Uhul! Eu vou mudar as câmeras pra vocês. Pô, o carrinho é fechado já. Nossa, brequei tanto, véi. Brequei tanto. Pera aí, eu já vou mostrar umas câmeras que tem aqui no jogo que eu achei legal. Ah, pelo menos meu carrinho tá saindo pra fora, igual eu fazia antigamente. Nossa, eu tô longe do cara, hein? Bixi. Tô longe do cara. Liga um nitro aí pra alcançar o cara. Porque não vai dar. Gráfico bonito, né, galera? Fala sério. Na minha TV de LED aqui, fica show de bola. Muito bonito mesmo. Nossa! Vocês viram que eu passei por cima do negócio, né? Agora acho que dá. Mas como é que faz pra mudar? Aê! Aê! Eu não sei, eu não gosto muito de jogar assim, não. Assim acho que até vai. Tentar fazer a curva. Uhul! Uhul! Deixa eu mudar isso aqui. Ó! Assim é adrenalina! É emoção, cara! Eu gosto de jogar assim. No Need for Speed, eu jogava assim. Só assim. Sei lá, tipo... Uma emoção... Au! Bati ali do lado! Uhul! Ê... Como será que tá a batida, né, gente? Preciso testar isso. Deixa eu ver. Uhul! Será que o carrinho ficou amassado? Não dá pra ver. Mas eu queria ver se o carrinho ficou amassado. Bom, a frente tá normal. Porque no plano 1 anterior, você dava uma puta porrada na parede, não fazia nada. O carro tava inteiro, a mágica. O carro era de aço, era do Chuck Norris. Esse aqui... Eu não sei. Eu dei uma pancadinha ali e não vi nada. Vamos ver, né? Tem que ser que nem Super Monaco, cara! Vocês lembram? No Super Monaco você dava uma pancadinha na placa, já dava game over. Você viu os pneus voando? Não é uma zona. Mas batida mesmo legal que tem a do Burnout. Nossa! A melhor cara que tá dando volta em cima de mim é viado. Ah não! Solta os perdões! Da hora! Então, batida mesmo legal do Burnout. Nossa! Melhor, cara! Uhul! Nossa! Levei o baguinho de novo! Yeeey! O que mais tem que eu mostrar aqui? É claro que tá uma automática, né galera? Imagina nós havendo um manual que isso aqui. Nem que é a vaca pulsa. O que vai ser mais algum comando aqui? Opa! Partei! Select! Ah! Dá o... Na verdade o Select, ele... Ele volta pra... Sabe aquelas coisas de retroceder? Retroceder alguma merda que você fez? Então, os jogos de um dia de corrida tem isso. Até a grid tem. Né? E como esse jogo aqui, né? Tem a manga Coge Masters. Claro que tem isso também aqui. Huuuuh! Vão dar pancada foda! Fez nada no carro, velho! O carro tá inteiro! Nossa, bagulho azul esquisito. Nem sei o que me ajuda aqui. Foi. Pô! Não fez nada no carro, velho! Cadê os... Cadê os pneus voando? Cadê? Ah, meu Deus. Essas coisas que faltam... Isso daqui é o que falta no jogo mesmo. Mas vamos ver como é que é na corrida mesmo, né? Isso aqui não é corrida, só não tira tempo. E tal. Ó, zoado. Porque é demo. Pelo que eu notei, os lodgings estão rápidos. Mas é o demo, né? Eu baixei. Tá no Xbox. Tem que ver como é que tá no jogo mesmo. Porque no do ano passado... Nossa, meu. Pode ir legal dando lodgings. Vai no banheiro, faz um xixi e volta. Tá no lodgings ainda! É, bom galera, acho que por enquanto tá bom. Eu quero fazer um vídeo muito longo. Mas se vocês querem conferir por si mesmos, baixa o jogo aí. Acho que é um giga e meio só. E joga. Basta sua opinião pra mim. O que você achou também. Se você gosta de jogo nesse estilo de simulação. Ou se você prefere uma coisa mais tipo... E de four speed, de zoeira, de pancadaria, de... Sei lá, de punho. Uh, cortou caminho! Uh! Tô nem aí, eu corto mesmo. Volta no lado. Ah, vá. Bom, vou ficando por aqui então, galera. Aguardem mais vídeos essa semana. Obrigada sempre pelo seu joinha, pelos seus comentários. Eu vejo a galera comentando aí. É um carinho enorme que vocês têm por mim. E eu posso dizer que eu tenho por vocês também. Por cada um. Eu sei, eu sei da maioria que comenta. Porque a maioria sempre comenta em todos os vídeos. Então, às vezes, eu até guardo os nomes. E vejo a pessoa comentando de novo. Nossa, me enche de alegria. Eu fico super feliz. Por isso, eu agradeço aí. Por isso, eu vou continuar jogando um pouquinho. Ver se eu consigo bater de novo. E vocês comentem aí. Seu favorito, seu like. E também tem no Twitter, NadiGamers. Tem também no Facebook. Facebook.com.br NadiGamer, beleza? Vou ficando por aqui então. E até o próximo vídeo. Fui! Vou bater, vou bater, vou bater, vou bater.